E pra começar bem o programa de hoje, já vamos mostrar a entrevista que gravamos esta semana com a personagem do quadro Carreira de Sucesso. Confira! Hoje o Destaque Empresarial veio conversar e conhecer um pouco mais da senadora Ana Rita. Ela que é a única mulher que representa o nosso Estado no Senado. Mas nós vamos conhecer um pouco mais do lado pessoal. Seja bem-vinda ao nosso programa, senadora. Obrigada, Rana, pela oportunidade de poder estar aqui com vocês. É uma honra. De nada. A vida da senhora sempre foi pautada em causas sociais, com muitas atividades pastorais. Como é que começou? Aí eu comecei muito nova, Rana. Comecei muito cedo, já na minha adolescência, participando de atividades na comunidade onde eu morava, onde eu moro até hoje, na igreja. Então comecei colaborando com as pastorais sociais, com as equipes de serviço da minha comunidade. Então sempre fui uma pessoa muito enganjada nos trabalhos pastorais, tanto eu como minha família. E a senhora sempre soube que queria seguir carreira política. Como é que a senhora ingressou aí na política? Na verdade, eu passei a perceber a importância da participação da vida política justamente pela minha atuação na igreja. Porque eu sou fruto desse trabalho feito lá no final dos anos 70, início dos anos 80, quando surgem as comunidades eclesiais de base na Arquidiocese de Vitória. Então todo o meu trabalho junto às comunidades me fez ver que para mudar a realidade das pessoas, para a gente mudar a vida das pessoas, um dos grandes mecanismos é a participação política. Com certeza. E falando de sociedade, a nossa sociedade, ela preza muito pela igualdade entre homens e mulheres. Mas infelizmente a gente sabe que a mulher ainda sofre muito preconceito. A senhora já enfrentou esse tipo de problema no cenário político? Com certeza. E muitas vezes. E problemas muito sérios, inclusive. De preconceito por ser mulher, preconceito por ser de igreja, preconceito por ser do partido dos trabalhadores, preconceito por ser de classe popular, que a minha história de vida é de uma família que veio do interior. Sofre muito preconceito com isso. Mas nós não podemos, diante do preconceito, ficar calada. A gente tem que enfrentar. Senadora Narita, muito obrigada. Acho que os telespectadores do Destaque Empresarial puderam conhecer um pouco mais do lado pessoal aí da senadora que enfrenta os problemas, que leva o nosso Estado adiante no Senado, que está nos representando. Muito obrigada. A senhora é um doce de pessoa e eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais. A dizer que eu estou feliz de poder estar aqui com a Hanna. É um programa que realmente é cativante, porque ele realmente é diferente. E eu quero aqui desejar para todas as pessoas que estão nos acompanhando, nos assistindo, toda felicidade, saúde, que Deus proteja cada um e a cada uma. Nós precisamos muito das bênçãos de Deus para que possamos realmente ter força, ter coragem para enfrentar a realidade, que ela não é feita só de coisas boas, conforme nós dissemos. Também temos muitos desafios pela frente. E esse é um ano que, com certeza, é um ano com mais desafios ainda. Então, é com muita determinação que nós temos que enfrentar. Então, eu desejo a todos vocês, toda a saúde, que Deus acompanhe e ilumine cada um de vocês. Gostaria de agradecer à senadora Ana Rita pela receptividade que ela recebeu a mim e toda a equipe do Destaque Empresarial. E gostaria, mais uma vez, de parabenizá-la, porque no dia que gravamos a matéria, no dia 26, foi aniversário dela. Ana Rita, que Deus continue guiando a sua vida, guiando a vida da sua família e também a sua carreira. Parabéns pelo trabalho que você faz e parabéns também pelo seu aniversário.